Abertura 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 Ai que rato aos folhos todos, vai-se a velha, ai, 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 ai. Sois um espetáculo, meus senhores. Muito obrigado. Muito boa tarde, desculpe em passar à frente. Está tudo de saúde. Quanto tempo está tudo de saúde. É verdade, há quanto tempo, mas vocês sempre a produzir coisas novas. Nós apresentámos sempre, 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 a tentar, tentar ir sempre para a frente. Para a frente. Vocês apresentaram um tema novo, não foi este, foi o anterior. Nós apresentámos o Fim do Rio de Longe ao Longe, que andamos a promover com a nossa editora, Beijo Real. Desde o início do ano, tínhamos um ano excelente, tal como, acho que... Todos artistas, sim. Todos artistas e... Mas estão a conseguir passar para o próximo? Sim, 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 sim. Vai correr bem. Olha, nós temos, em princípio, essa pandemia nos deixar para a semana, vamos estar no dia 25. Em Cortiçadas de Lavre, é aqui perto. Cortiçadas de Lavre. Portanto, já agora ficam com o convite, se a pandemia e se todos os portugueses portarem bem, claro. É verdade. Agora disseste uma coisa muito importante. Também está na mão dos portugueses. Um próximo espetáculo. Sim. Meus queridos, olha, já agora apresento à família, nunca é demais, porque vocês... A nossa mais recente aquisição, o nosso Joaquim Torres. Bem-vindo, Joaquim Torres. É verdade. Obrigado, o Rui Chora e o nosso amigo Nuno Canelas. E o Luís. Luís, muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigado, Helda. Seus um espantos. Fique-se em mesmo este nome. Ora bem... Obrigado, o Rui Chora.